Olá a todos! A nossa pesquisa é intitulada A Internacionalização e a Língua Inglesa na Universidade Pública e as três pesquisadoras que compõem esse trabalho é a professora doutora Marisabel Rodrigues Tognato e as suas duas orientandas de mestrado, Marinela Bertucci e Patrícia Toso. Nós somos da Unespar, campus de Campo Morão, Paraná. O nosso contexto de produção, então, é a Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, no campus de Campo Morão, e nós fazemos parte do programa de pós-graduação Sociedade e Desenvolvimento, que é o mestrado interdisciplinar. O objetivo deste trabalho tem sido discutir o papel da internacionalização e da língua inglesa na formação dos estudantes das universidades públicas. A justificativa é a necessidade de preparação para uma formação acadêmica e profissional que possibilite a participação em eventos e ou publicações científicas por meios de apresentações orais ou comunicações e produção de abstracts e ou artigos em periódicos nacionais e internacionais. Como procedimento metodológico, nós temos a análise destes documentos. Nós temos o programa Inglês Sem Fronteira, que é do governo federal, o Paraná Fala Inglês, que é um programa do governo do estado do Paraná, o programa de línguas estrangeiras da Unespar de Campo Morão, titulado PROBEM, e o plano de desenvolvimento institucional da Unespar, o PDI de 2018 a 2022. Bom, então uma pesquisa realizada pela empresa English First, pelo English Proficient Index, EF-EPI, referente ao ano de 2019, colocou o Brasil no ranking de 53º entre os 100 países com a proficiência de língua inglesa. Então, foi considerada uma proficiência baixa, com a pontuação de 490, e a posição na América Latina em 10 de 2019. O programa Paraná Fala Inglês está incluso nas políticas linguísticas comunicativas em inglês, e a Unespar oferece a toda a comunidade acadêmica a capacitação e formação em língua inglesa. Esse programa é financiado pelo Fundo Paraná, desculpa, pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E ele está presente em sete instituições públicas paranaenses, a UEPG, a UEL, o UEM, o UNP, a Unespar, Unioeste e Unicentro. O programa de línguas estrangeiras da Unespar. Então, a Unespar oferece o curso de língua inglesa também para a comunidade externa, sendo composto por duas turmas, uma de inglês básico com até 25 estudantes e outra de inglês pré-intermediário com também até 25 estudantes. A Unespar não cobra pelos cursos de idioma, os estudantes pagam apenas pela aquisição do material didático. A internacionalização, ela é uma proposta da Unespar. Então, nessa instituição, a internacionalização do ensino superior é entendida como um compromisso institucional, transversal e abrangente, que integra a dimensão intercultural e internacional na cultura e na educação. Nossas considerações finais foram de que a Unespar visa promover a internacionalização da sociedade como um todo, proporcionando o ensino da língua inglesa de forma gratuita, dentro do próprio país. A internacionalização promove o desenvolvimento da sociedade não só em termos financeiros, bem como em termos culturais e de cidadania. Nós temos aqui as diferenças que foram citadas na nossa apresentação e muito obrigada. Obrigada.